Fala aí pra gente, você tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Project Evo. Galera, olha só, tem uns caras aqui me raidando, galera. Eu peguei o meu loot todo que eu tenho aqui na base, né, Bem? Que são essas munições aqui, bandagem, e também o meu set ember, né, Bem? Essas são as únicas coisas, galera, que eles poderiam pegar aqui na base, tá, Tropa? Como eu falei pra vocês, minha minha base tá triturando tudo, velho. Triturando tudo, bem? Não tô deixando nada na base. Somente o loot que dá pra deixar no gabinete, né? Que, no caso, são as bombas, né, Tropa? Como aqui é muito fácil conseguir loot, Tropa, então qual foi a estratégia que eu usei, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, não tem nenhum MMR no gabinete, já tirei, né? Aqui são o loot de raio, né, galera, e as três armas que eu uso. No caso, eu não uso roupa, galera. Quando eu vou sair, né, eu fabrico a roupa ali rapidinho. Aí eu vou aqui na cidadezinha que mora aqui do lado, né, Tropa? Os caras tão metendo bomba, bem. Vou na cidadezinha que é aqui do lado da minha base, galera. Então eu vou lá rapidinho, pego as peças que eu preciso pra fabricar a roupa. Aí eu venho aqui na minha base rapidinho, fabrico a roupa. E aí, assim, eu saio com roupa, tá? Ó, tem... Dá pra restaurar a base, trancar os caras dentro da base, só que eu não tenho estilo. E eu acabei upando por fora a base lá. Bom, e teve uns caras também que me raidou antes aqui, né, galera? E eu tinha deixado ferro e steel, né, e pedra nos baús já. Que já era... Deixa eu perturbar eles um pouquinho, galera. Se eu provocar, pode ser que eles continuem raidando, né, Tropa? Beleza? Fala aí pra ele. Vamos, 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 raid me! Plagino! Continuem raidando, Pratinovski. E aí, eles estão que quebra a coisa, galera. Ah, eles estão raidando pela porta, ó. E eles estão ruteando a base inteira pelas portas, Tropa. E é porta dupla a base, né? Bom, eu ouvi um comentário da pessoa perguntando aí, o Pratinovski perguntando. Alfa, como que você fez porta dupla? Como é que buga? Galera, isso aqui não é bug, tá, Tropa? Bug da ban aqui no Projetivo. Aqui não é last land não, Pratinovski. Isso não é bug, tá, Pratinovski? Isso é construção. Assim como no last, aqui também você faz parede dupla, puxando nova fundação, tá? É um modo de você construir, tá? Não é um modo de você bugar, não, tá, Pratinovski? Aqui no Projetivo, se você bugar, você toma ban. Então, Pratinovski, parede dupla não é bug, é construção, tá? Epa! Volta, volta! Nossa, eles abriram a base aqui no meio já, ó, das portas, Tropa. Meu Deus do céu. Nossa, ó, e faltavam mais duas... Quatro, seis portas e chegavam no gabinete. E agora eles estão rodeando pelo lado errado ainda, por cima. Vai gastar o dobro, o triplo de bomba, né? Em vez de eles virem pro lado de cá, onde eu tô aqui, galera, ó, só faltavam essas duas portas. Que tá na minha frente, as outras duas portas na minha esquerda. E depois as duas portas que já vai direto pro gabinete. Bom, então eles raidam direto a parede. Bom, mas são duas paredes, vai mais bomba, né? Não, mas se raidar direto a parede, galera, onde eles estão ali, ó, vai dar direto no loot. São duas paredes de estilo, mas só que vai ficar... Elas por elas, né, galera. Melhor que o cara tá rodeando a base inteira pelas portas, né? É que no caso é que eu não quis pegar a arma ali, galera. Se eu tivesse pegado a arma, poderia ter pegado eles nas costas, que eles nem estavam esperando, ó. Eu abri a porta e o cara passou correndo, o cara nem me viu. Só que eu não quero matar eles, não, galera. Eu quero que eu faça eles usarem a bomba. Então, que já é a segunda vez que esses caras vêm aqui na minha base e fica raidando, né? Opa, acelera, 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 acelera. Ai, 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 fecha a porta, fecha. Fechou, boa, beleza. Vou sair, não, não vou sair, não, galera. Vou ficar aqui até acabar com essas bombas deles. E falar a verdade pra vocês, tropa, já é a segunda vez que eles vêm, tá? É, eles saíram, eles vieram aqui. Um deles ficou e o outro saiu e depois voltou. Provavelmente, ele foi buscar mais bomba, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dropar meu ember aqui no chão, ó. E vou sair correndo lá pro outro quadradinho. Por quê, galera? Porque daí ele não vai raidar aqui, né? Se eu ficar aqui, ele vai raidar aqui. E aí, se eu sair correndo lá pro outro quadradinho, ele vai raidar lá. Aí daí eu pulo pro outro, depois ele raidar lá e eu pulo pro outro de novo. Então ele vai raidar mais três quadradinhos desses daqui. Até ele chegar no ember, né, tropa? Só que como essas portas tem o buraco aqui, né? Porta de ferro. Aí dá pra ver pro lado de dentro, né, galera? Então eu espero que eles não fiquem olhando pro buraquinho aqui, né? Deixa eu dropar aqui no chão, ó. Não, eu dropava metade não, eu dropava tudo. Pronto, eu dropei no chão. Agora eu vou sair correndo, tropa. Vou pro outro. Vai, acelera. Fecha, fecha. Acelera, 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 acelera. Não me mata, não me mata, não me mata. Acelera, vem, acelera, platina, acelera, acelera. Nossa, o cara ruim de mim também, viu? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, fecha. Nossa senhora, eu fiquei com seis de vida, galera. E aí, agora eu vou fazer eles raidar aqui, ó. Quando a porta estiver quase quebrando, aí eu pulo pro outro. Como eles estão por lá de dentro, cuidando eu passar aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou correr pro lado de fora da base, né? E aí eu não sou besta, platina. Aí, ó, tá os dois aqui, ó. Aí eu saio, ó. Colocou bomba, eu saio correndo. Acelera, acelera. Mas se eles me matarem aqui, não vai pegar o Ember, né, galera? Fecha. Bom, agora eu acho que ele vai ser esperto, né? Porque um, se ficar pro lado de dentro... É, eu dei bobeira, galera. Eu mostrei pra ele a minha estratégia, né? Agora um vai ficar pro lado de dentro, o outro vai ficar pro lado de fora, né? Porque quem tá pro lado de dentro armado, ele consegue... É, dar cover nas duas portas, né, tropa? Agora eu me lasquei. Oxi. Colocou bomba? O que aconteceu aqui? O que foi, tropa? Eu não vi direito, não. Oxi. Ué, o cara colocou bomba, mas não deu dano na porta. Ué, cadê o cara? Oxi. Tá aqui, hein? Cadê você, bem? Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, mentira, galera. O cara morreu na mina terrestre. Meu Deus do céu. Como é que eu não vi isso? Ah, não, galera. Nossa, eu tô de facão ainda, galera. Facão de estilo ainda por cima, viu? Uma facãozada essa aqui, galera. Você pode dar nas pernas do platinho e você já mata ele na hora. Esse facão aqui é o de estilo, tropa. É o mais apelhão de todos, ó. Vou colocar mais um aqui, deixa eu conseguir matar ele. Olha esse aí, filha da mãe. Ô, platinho infelizardo. Nossa, tropa. Como é que eu não vi esse cara morrendo, meu Deus do céu? E olha, apareceu o nome dele ainda, ó. Eu vou pegar aqueles ember lá, galera. Vou sair correndo. Tem um cavalo lá fora. Bom, galera, consegui pegar o ember lá, tropa. Na verdade, eu peguei o cavalo deles mesmo, né? Encontrei na base lá, ó. Peguei o ember e saí vazado de lá, velho. Vou deixar eles raidando. Tô provocando eles aqui no chat também, tropa. Pra poder eles não parar de raidar, né, galera. Porque quando eles veem que não tem mais ember ali perto da base, eles vão parar de raidar. Então eu fiquei provocando eles aqui pra continuar... Fazer eles continuar raidando. E eles estão continuando, tropa. Ó, já quebraram o rastreador de lá. Ó, chegaram na mesa. Eu acho que mais quatro portas agora e chegam no loot. Quer dizer, chegam no baú, né, galera? Porque loot não vai pegar nada, né? Cai, dropa. Dropei o ember aqui no chão. Vou deixar sumir, não vou ficar com eles. E se eu ficar lá na base, o cara vai ficar raidando 24 horas, né, galera? E estão lá raidando ainda. Vou voltar pra lá agora. Vou tentar restaurar a base. E vou tentar trancar eles lá dentro, ó. Bom, galera. Voltei aqui pra base. Os caras já tinham ido embora. Eu acho que porque eu tinha levado o ember. Se eu soubesse, tinha deixado o ember aqui. Só que o problema também é que agora eles já sabiam onde que tava o ember, né, galera? Onde eu tinha deixado. Então, de qualquer jeito, eles iam pegar, né? Eles não iam tomar tanto prejuízo assim, né, galera? Porque o objetivo deles era pegar o ember, né? Bom, trazendo um loot aqui pra base, galera. Que é do loot do raid de ontem que eu mostrei pra vocês no vídeo, tá, tropa? Eu trouxe um pouco de loot, né? Consegui pegar aqueles 15 ember do Pratinovski. Vamos colocar aqui no gabinete. Vou restaurar logo minha base, ó. Agora tem bastante steel, né, tropa? Dá pra restaurar tudo. E agora eu vou guardar pelo menos uns 100, 150 steel aqui na base, galera. Que é pra poder restaurar a base, tá? Caso os caras venham raidar de novo, né, tropa? Agora eu vou tentar juntar pelo menos uns 100 de ember aqui, galera. Pra juntar 100 ember, tropa, é muito rápido, tá? Não demora, galera. É só você ficar fazendo aquelas noivas lá, tropa. Aquelas noivas lá, elas dão sempre 2 ou 3 ember, tá? Dificilmente você vai fazer 1 ali e ela vai te dar 1 ember. Às vezes dá sim, galera. Só que é muito difícil, tá? É mais fácil vir 3 ember do que 1. Conferir ver se o rasteador tem bala aqui já. É, zerou tudo, ó. Eu não sei se a munição cai no chão, o que acontece. Bom, acho que quando quebra, cai no chão, né, tropa? Uma coisa que eu achei horrível, galera, desse rasteador, ele é muito apelão, tá, tropa? Ele é muito apelão, tem que... vai ser resolvido isso aí, com certeza. Porque provavelmente dá um tiro ali e já te mata, né, tropa? Só que o problema, galera, é que você dá 2, 3 tiros nesse rasteador, ele já quebra. Tiro de arma, tropa. Pode ser qualquer arma, o rasteador já quebra, né? E aí fica... fica bem horrível, né, galera? Não serve pra nada, na verdade. Você se ferra pra construir um rasteadorzinho, e aí o cara vem aqui, dá 3 tiros nele e quebra, né? E pelo jeito cai a munição no chão ainda por cima. Como os caras tão rampando de cavalo aqui na minha base, galera, sem precisar de quebrar as portas do muro, então o que eu vou fazer? Eu vou meter mais 3 paredes aqui, ó. Eu quero ver Platino pular com um cavalo, né? Platino! O cavalo desses Platino tá virando um unicórnio, né, galera? Porque tem asa, tem... Bom, chifre eu não sei, né, Platino? Platino! Ó, chifrinho, Platinovski! Ah, não dá pra colocar aqui, eu tenho que descer. Por bem, eu acho que se eu descer eu não vou conseguir alcançar a terceira parede lá em cima, né? Ah, consigo sim, eu esqueço que eu tô na minha base de pirâmide, bem. Platino! Ah, pirâmide! É a base do faraó. Bom, galera, continuando raidando aqui, né? Tamo já nos últimos momentos já do servidor, né, galera, também. Eu espero mesmo, galera, realmente eu rezo, né, pra que eles não demorem muito, né, galera, pra lançar esse jogo aí, porque realmente supriu todas as necessidades. Ah, bamba! Eita, nossa senhora, meu Deus do céu! Olha! Explodiu a bomba do nada ali, né, porque nem precisava ter colocado. Ah, não é pra isso que eu vou tomar prejuízo de novo. Bom, como... Ah, parece que já foi raidada essa base aqui, galera. Ah, foi raidada já, tropa! Meu Deus, por isso que a bomba explodiu! Eu vou colocar mais um, vou continuar raidando, vai que o cara restaura a boa... Voltou a guardar luxo na base, né? Esse servidor que eu tô aqui, galera, caiu muito gringo, né? Acabei tomando azar, hein, tropa, de cair com tanto gringo. E tem, se não me engano, quatro ou cinco youtubers aqui, né? Tem eu, tem o TipSing, tem o Potato, tem o Samu, que tem um outro aqui também. É, Gehane, tem um... É, nossa, tem uns sete ou oito youtubers aqui, galera. Beleza, explodiu-se. E pra mim, galera, é ruim jogar contra o youtuber assim, tropa, porque eu não... Dificilmente eu vou raidar, galera, é muito difícil mesmo. Eu faço de tudo pra não raidar, galera. Não, enfim, não é questão de raidar, galera. É não atrapalhar, né, quem tá... É, no servidor também, que seja youtuber, né, tropa. Por quê? Pra poder não atrapalhar, né, galera. Porque o cara tá ali fazendo a base dele, fazendo os vídeos dele, né, tropa. Então é minha obrigação, né, galera, de não atrapalhar. Não é porque é jogo, é jogo, galera, mas eu tenho responsabilidade sobre isso, né, galera. Eu não faço... Eu faço questão de não atrapalhar. Enfim, tropa, eu acho que, de qualquer forma, você não precisa passar por cima de ninguém pra poder crescer, né, galera. Como diz o ditado, não é preciso diminuir ninguém pra se sentir grande, né. A frase do Cortella também, né, galera. Faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né, bem. Então, independente do lugar que você esteja, Pratinov, sempre dê o seu melhor, Pratinov. Sempre. Ah, mas eu sou servente, pedreiro. Dê o seu melhor, Pratinov. E lembre-se, né, Pratinov, sempre tem alguma coisa pra você agradecer, tá. Sempre. Independente. Pode acontecer a pior coisa da sua vida, mas sempre tem alguma coisa no meio dessas coisas ruins que você possa agradecer, né. Ah, mas eu caí em cima do domínio. Até resto, perdi meu braço. Agradeça, Pratinov, você tá digitando por quê? Pelo outro braço que sobrou, né, bem. E aí, tá. E aí, tá.